Fogo, fogo é fogo puro, fogo, fogo para vencer As campeões do ano passado Fogo, fogo é fogo puro, é fogo para o inferno estremecer Fogo, fogo é fogo puro, fogo, fogo para vencer Fogo, fogo é fogo puro, é fogo no inferno estremecer Fogo, fogo é fogo puro, fogo, fogo para vencer O reino dos céus é alegria, é o reino do amor O reino dos céus é alegria, é o reino do Senhor Quando se ora o fogo cai e a obra do inimigo logo se desvaz O poder de Deus vem manifestar O reino dos céus é alegria, é o reino dos céus é alegria O reino dos céus é alegria, é o reino do amor O reino dos céus é alegria, é o reino do Senhor Quando se ora o fogo cai e a obra do inimigo logo se desvaz O reino dos céus é alegria, é o reino do Senhor O reino dos céus é alegria, é o reino do céu Fogo, fogo é fogo puro, fogo, fogo para vencer Fogo, fogo é fogo puro, fogo, fogo para vencer Fogo, fogo é fogo puro, fogo para vencer Fogo, fogo é fogo puro, fogo para vencer Fogo, fogo é fogo